Fala moçada, Nando Moraes aqui. Agora vamos rolar um teste bem bacana aqui comparando o pedal Drop da Digitech com o Pit Shifter da Boss GT1 para a função de abaixar a afinação da guitarra. Nesse vídeo eu não vou mostrar a configuração disso no GT1, eu já tenho um vídeo bem completo sobre isso, ensinando a fazer toda a programação, toda a configuração de duas formas diferentes, usando o Pit Shifter e o Pedal Band. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, vou colocar um card aqui, então confere lá para saber como é que faz. Aqui já está pronto. Como que o teste vai ser realizado? Eu deixei, então, dois timbres montados aqui no GT1. O primeiro vai ser um timbre clean, guitarra limpa, e depois vai ser um timbre com distorção, bastante distorção, bem pesado. Eu deixei nos dois o botão CTL para acionar a função de abaixar a afinação. Então, quando eu apertar aqui, e esse botão acender em vermelho, ativou a função do GT1 para descer a afinação da nossa guitarra. E aí, quando eu apertar aqui e acender esse, aí é o Drop da Digitech quem vai estar abaixando a afinação da nossa guitarra. Então, a ideia aqui com o teste é simplesmente comparar o desempenho dos dois, tá? Para ver, para você escolher aí se compensa comprar um pedal separado que faz apenas essa função. O Digitech Drop faz apenas a função de abaixar a afinação da guitarra. Ele abaixa de meio em meio tom, conforme a gente vai descendo aqui nesse dial. Cada numerinho ali desce meio tom até um total de uma oitava. Ele só faz isso, tá? Ele não muda uma corda por vez, separadamente. Ele pega simplesmente todo o som da guitarra e desce de uma vez. Então, como que está a ligação? Da guitarra está indo direto para o Drop. O Alt do Drop está vindo aqui para o Input da pedaleira. Aí, o Alt da pedaleira está indo para um amplificador de guitarra que está microfonado e é esse som que eu estou gravando, que vocês vão ouvir. Então, é isso aí. O timbre está montado no GT1. A única coisa que nós estamos comparando é a função da própria GT1 de abaixar a afinação da guitarra ou já mandar o som da guitarra abaixado através de um pedal externo, já vindo para a pedaleira com afinação baixa. Eu vou testar primeiro baixando meio tom e depois eu faço os mesmos testes baixando um tom inteiro. Para comparar aí o desempenho, acho que já é suficiente. Então, alguns testes aí com limpo e com distorção. E, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da comparação, qual que gostou mais, perceberam diferenças, teve um desempenho melhor no limpo, teve um desempenho melhor na distorção, com palm multi. Comenta aí para a gente crescer essa nossa base de dados a respeito desses equipamentos. Não deixem de comentar. E também, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo. É realmente o que ajuda a gente a seguir crescendo e poder continuar fazendo trabalhos como esse. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar com um som limpo, descendo meio tom. Então, primeiro eu vou tocar o som da guitarra normal, sem nenhuma afinação. Depois eu comparo com a afinação abaixada pela pedaleira. Então, vamos lá. Primeiro um acorde simplesmente soando. Meio tom abaixo com o GT1. Agora com o Drop GT1. Drop Teste 2 com uma levada 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 Ok, agora vamos abaixar mais meio tom, então agora descendo um tom completo, normal. Amém. 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 Ok, agora vamos voltar para apenas meio tom e vamos experimentar com distorção, segunda parte do teste. Amém. 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 . 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 Ok, agora vamos descer um tom completo, com distorção. Ok, agora vamos descer. Ok, agora vamos descer. Ok. 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 Ok.